Bom, vou ter que fazer a calçada, isso aqui é o antes. Vou afundar aqui, 10 centímetros, vou abaixar aqui. Vou fazer isso aqui, desse jeito aqui. Fiz os materiais com bloco, agora vou ter que tirar toda essa terra aqui, afundar bem, para baixo da guia ali. Pelo menos uns 10 centímetros. Depois vou concretar tudo. É isso aí. Vou ter mais um pedaço, para mostrar a profundidade. Tem que ser abaixo da guia uns 10 centímetros. Aqui passa carro, um caminhão para descarregar aqui. Tanto que afundar tudo assim. Eu tirei um caminhão de terra. Só o caminhão. Agora vou furar o resto. Vou vir fazendo e fazer a demarcação. Bom dia. São 7 horas da manhã. O sol da cidade está aqui. Essa coisa. Não tem nenhuma nuvem. Vou mostrar a segunda etapa que eu fiz ontem. Dois caminhões aqui. Dois caminhões aqui. O orquete aqui embaixo. Onde passaria o carro, para ficar mais peso. E agora eu vou ver se eu concluo. Vou tirar o resto da terra aqui. E o resto dessa terra aqui, até o final da linha. E vou concretar tudo. E o resto da terra aqui, até o final da linha. Isso é o começo. Eu vou me dar uma boa 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 boa. Isso é o começo. Eu vou me dar uma boa boa. Eu vou me dar uma boa 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 boa. E o resto dessa terra aqui. Eu vou me dar uma boa 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 boa. Seu de tarde... Amém. Não vou terminar não. Vou fazer a parte do carro. Vou gravar a quarta parte da tarefa. Estou mostrando aqui a viga para tirar a tábua. Estou tirando as travas e as notas. Vou reparar os versos no mercado. Desativar no mundo. Pai aqui. Pai aqui, Pai. Pai aqui. Pai aqui. Pai aqui. Eu vou concretar tudo, colocar umas madeiras aqui para fazer a divisória e completar tudo. Aí a viguinha ficou bonita. Olha, bom dia, Natalia. Eu soube, Natalia mais, Natalia. Eu soube, Natalia mais, Natalia, nasceram dos anos, Natalia. Que beleza, Natalia? Natalia. A gente vai ter uma foto aqui, um pouco de estudo. Só bem que a gente vai estar com a chuva. Vai ser mais cedo, né? Um 6h da rua. Mais um e-mail aqui. Vai ser um pouco de estudo. E vai estar montando já. E chegando a desmastar a sua gestão. O sol está aí, bonito, sol, pequenas ruizinhas, muitos aviadores, aridos altos, centros Vou mostrar o final da obra aqui, a gente tire as escolas agora Mas ficou perfeitamente perfeito A lateralzinha aqui também Está prontinho Mais uns dois dias dá para passar carro aqui em cima Estola, cerejeira, rosa, muitos muragos, mamão e sol Tchau